Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender as suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com a Morim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. A Morim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo mais um vídeo. Gai, estou hoje mais um dia no csgo.net, pessoal. Estamos com R$4.650 aqui. Por causa de ser quatro, mais uma vez, mais uma vez, R$36. Diferente a R$50 aí. Que a gente vai estar testando de caixas Meningues hoje aí, cara. Hoje a gente vai pra Neonor Meningue, mano. Essa é uma caixa, sendo sincero pra vocês, que eu abri pouquíssimas vezes. Tirando as outras Meningues que eram antigas. Existiam antigamente. Essa daqui é nova. Ela tem há relativamente pouco tempo, tá? De existência do site tem ela. Antigamente não tinha muito ela. E a gente vai testar hoje aí. Abrir R$50 dela e vamos ver se ela é tão boa igual as outras ou ela é ruim. Vamos lá então, cara. Sem muita enrolação. Só modo rápido, R$50. E vamos ver o que a gente consegue nas Neonor Meningue. E começamos ganhando uma USP de começo já. Ganhamos metade do saldo aí que precisamos pra, pelo menos, sair com o depositado. Beleza? Então, cara. Beleza, começamos bem. R$16 já gastando um. Não vou nem reclamar. Tá ótimo. Duas. Praticamente já estamos no profit. Falta R$4 pra bater a meta de R$36. Cara, as Meningues do CSGO Net são insanas, cara. Mano, se você tem sorte e quer arriscar, velho. É Meningue, velho. Não tem como. É Meningue. Cara, cliquei sem querer aqui. Vamos ver. A gente gastou R$2.8 e já ganhamos R$2.9. E já ganhamos R$32. Cara, é insano demais, velho. Meningue no CSGO Net não dá, velho. São muito boas. Cara, eu queria muito uma Alp Neonor. Nas Meningues sempre tem Alp, eu nunca ganho. Não sei porquê. Não tenho sorte com Alp, velho. Mas, se você tá ganhando, eu não vou reclamar, velho. Se você tá ganhando, eu vou reclamar. Vamos ver aí. Temos Glock, M4. A Glock é linda, cara. Essa Glock é linda. Sem brincadeira mesmo, velho. Mais uma USP. Pelo jeito, essa daqui é a Nonor das USP, velho. É a Meningue das USP, velho. Seria uma Unuspe? Vamos ver aí. Por enquanto, já pagou. Já se pagou, já bateu os 50 dólares aí. Já era. Vamos ver. Vamos ver. Cara, as Meningue, velho. Na moral, não tem nem o que dizer, velho. As Meningue é Meningue, velho. CSGO Net, Meningue. Me fala outro site que tem umas caixas que você gasta centavo e tem chance de ganhar vários dólares, assim, cara. Não tem, velho. Não tem. CSGO Net, né, cara? Não tem como, velho. Vamos ver. Gastamos 20 dólares agora, praticamente. E pegamos uma Alpe e Leonor. Aí, cara. Finalmente, velho. Finalmente. Quem falou que não ia vir, cara? Claro que vem. Bola rápido. Neonor. Beleza. Mais uma USP. E já chegamos aí. Deve ser chegando quase nos 100 dólares já, cara. Gastando 20 até agora. Podia parar por aqui. Pode parar na primeira, né, velho. Podia parar na primeira. Já era um profitzaço. M4, Neonor. É o que faltava. Pegamos. Não. Ainda falta Glock. Ainda falta Glock. É barata, mas é bonita. Essa daqui deve ser veterana de guerra por esse preço. Não sei como tá. Ou é well worn. Não sei como tá o preço da Neonor, sendo sincero, cara. É uma skin que caiu de preço comparado ao que já foi, na minha opinião. Eu acho que é. Não é nem minha opinião. Acho que é o gráfico mesmo, né? Pra mim, essas skins tinham que ser bem mais caras. Principalmente a Glock, a USP e a Alpe. A M4 eu não acho tão bonita. Normalmente ela tem um desgaste grande. Porém, 4 dólares, 3 dólares, 5 dólares. Normalmente o que você acha, ela tá longe de ser um preço mínimo pra ela, velho. É que tem muita arma no CSGO, né, velho. Literalmente já tem muita arma no CSGO. Vamos ver aqui. E agora... 4, 6, 15. Mais uma Alpe. Insano. Insano demais. 25 dólares. A Alpe é a mais cara? A Alpe é a mais cara da caixa. A Alpe é a mais cara da caixa. Interessante, mano. A gente vai ter que fazer batalha entre todas, velho. Porque eu falei que a gente vai fazer batalha com as melhores Mening. Só que todas as Mening são muito boas, cara. Todas as Mening são muito boas, cara. A gente vai ter que fazer batalha entre todas, cara. Na moral mesmo, velho. Não tem uma Mening ruim, velho. Pelo menos não chegamos nela ainda, quem sabe. Tem várias ainda pra testar. Mais uma M4. É, pelo jeito a Glock não quer vir, velho. Eu não vou reclamar, cara. Não vou reclamar. Tá vindo a M4, tá vindo... Mano, só essa M4 já é insano. Que é... É, mas o encaixe custa R$14,00 pra R$5,00, tá ligado? R$14,00 pra R$5,00. Uma Glockzinha. Vai pra gente fazer o kit, velho. O kitzinho do Eonor. Humilde, velho. Olha essa aqui, não. R$406,00. Não. R$4,605. Mais uma USP, beleza. Aqui, 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 aqui. Vamos ver. R$4,604. Não. R$402. Não. R$1,00. Mas sobrou R$1,00. Sobrou a última de R$10,00. A última de R$10,00 vai dar pra abrir duas depois ainda. Duas ou três. Não veio. Com três vem, mano. Com três vem. Humilde. Com três vem. Pode ter certeza. E veio. Quase veio a Glock. Cara, R$50,00. Na Eonor Meningue. E ganhamos R$142,00. Foi mais humilde que as outras. Mas, cara. Ó. Estouro. Meningue no CSGonete. E Eonor. 100% aprovada. Lembrando. Código C4. Sorteio rolando Discord. Cara. É isso. Meningue no CSGonete. Até agora. Testamos quatro. As quatro totalmente aprovadas. Muito boa. A próxima é a MacIndustria. Acompanhe o próximo vídeo. É isso. Valeu. Falou. Acompanhe o próximo vídeo.